Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso detonado 100% platina do game The Witcher 3. Estamos aqui em Oxenfort, exatamente onde paramos no vídeo anterior. Nós fizemos a armadura felino no vídeo anterior e já estamos aqui equipando ela. E agora galera, eu estarei fazendo a missão principal que é Destino Skellid. Então eu já vou fazer uma viagem rápida aqui para o ponto mais próximo da missão. Vou aqui para a praça mesmo. Sempre fico meio bugado aqui nessa parte quando viajo para cá. E agora estarei indo até lá, até o local onde a missão está pedindo. Temos que encontrar um barco que nos leve para a Skellid. Esses Skellid são umas ilhas que tem aqui no The Witcher. É só bater o olho em você que eu já sei tudo o que preciso saber. Quem é o capitão deste barco? Você está olhando para ela. Sim, para ela. Isso mesmo. Eu, uma mulher, sou a capitã. Eu sei. Chocante. Preciso ir até Skellid. Neste barco é que não vai ser. Posso pagar bem. Os moradores das ilhas vivem de pilhar os mares. Não estou disposta a arriscar isso. Você já navegou até lá? Escute. Os moradores das ilhas atacam todos os barcos. Quando odeiam alguém, Nilfgaard, por exemplo, atacam ainda mais. Mas verdade seja dita, não muito mais. Já abordaram-me uma vez. Acho que queriam ver se eu tinha os culhões de um capitão. Essa experiência divertida foi o suficiente de Skellid para uma vida inteira. Bom, ela não quer nos levar até a Skellid. Ela tem receio que destruam o barco dela. Agora vamos procurar aqui o próximo capitão para verificar se ele nos leva até lá. Ou o capitão, no caso. Não, não. Bom, ele falou que o capitão está bebendo em algum lugar. Vamos até ele. Vamos tentar encontrá-lo. Deixa eu apenas verificar que missão é essa. São todos os filhos da... O que aconteceu? Os habitantes da ilha, de Skellid, eles dominaram a Kate aleijada. Dominaram? Como assim? Surraram o taverneiro, botaram as garotas na rua e começaram a beber. Estão assim desde ontem. Aparentemente celebrando um grande roubo. É, soa como o pessoal diz, Skellid. Mas tu parece ser um homem honesto. Ajude-nos. Mande os vândalos embora. Não temos muito, mas será uma boa quantia se todas colaborarmos. Ah, está bem. Verei o que posso fazer. Sério? Então ainda há bons homens no mundo. Venha comigo. Eu tenho o costume de pegar todas as missões, galera. Que algumas são importantes para a platina. Então essa daqui no caso não é, mas é bom sempre estar olhando todas as missões. Tudo bem até ela descobrir que a senhora dela andava praticando mágica escondida. Você é o capitão deste barco? Por que quero saber? Tenho um compromisso, Skellid. Preciso chegar lá. Começa a nadar. Os moradores das ilhas, os soldados negros, todos nos atacam naquelas águas. Ninguém navega por essa rota hoje em dia. Ora, vamos. Os clãs estão prontos para negociar e eles deixam quem faz isso em paz. Alguém já deve ter feito isso. Improvável. Tirando aquele desgraçado do Overstone do Atropos. Aquele cara é um latrão mentiroso e insuportável. Talvez ele já tenha negociado com a Squarer dos Mares. Hum, onde posso encontrá-lo? Em um chiqueiro, na maioria das vezes. Em outras ocasiões, no extorsão de ouro. Procure garrafa, todo mundo conhece ele. Bom, ele falou que somente um capitão acostumando. Fazer a rota até Skellid. Vamos procurá-lo aqui. Vamos beber, pois é quase noite. Você é o Overstone, capitão do Atropos? Quer dizer que você gostaria de saber? Eu sou o Atropos, capitão de Overstone. Não faço ideia, meu chato. Preciso ir até Skellid. Eu e meu querido Atropos vamos arpar para a arte Skellid. Carregando ground. Só que é segredinho. Você tem dinheiro? Bom, aqui temos que ter mil moedas, galera. Não tem como. Tome. É o suficiente. Hum, é um saco grande. Como de um touro. Quantas arpas? Não sei se você está pronto. Você mal consegue parar de pé. Saiba de uma coisa estranha. O capitão Overstone nunca as arpas sobem. O mar vai para um lado e o Overstone para o outro. Assim o balanço fica suportável. Então, pronto para zarpar? Vamos. Primeiro, precisamos beber em homenagem ao vento, a sorte e a força do meu querido Atropos. E sarancoras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, teremos que derrotar todos esses inimigos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele não vai durar 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 Você não precisa fazer isso, garoto. Eu sei, mas é o que eu quero. Que loucura. Uma moça tão jovem. A Birna deveria ir com ele. Eles dividiram a cama por mais tempo. É fácil, a decisão é dela. Você está linda. Obrigada. É um prazer revê-lo. O discurso é fúnebre. O rei Bran, do clã Tuiseach, embarcou em sua viagem derradeira. Ao final dela, aguardam nossos gloriosos ancestrais. Juntos, eles caçarão e pilharão. Eles estarão sentados em volta da fogueira, enaltecendo os feitos do passado. Por enquanto, ele sobrevive em nossos corações. Um dia, também estaremos ao seu lado e enfrentaremos o mar juntos. Este será um bom dia. E aí? Você tem um aroma delicioso. Geralt, estamos em um funeral. Você tem um aroma delicioso neste funeral. Os clãs são a alma de Skellig. Em tempos de guerra, a tradição mantém os clãs unidos sob a liderança de seu rei. Já demos adeus ao Bran. Hora de escolher seu sucessor que nos liderará contra os soldados negros. Os portões de Caer Throld estão abertos a todos os amigos de Bran do clã Tusiak. Haverá uma fartura de dromel e carne. Durante o velório, aqueles que julgarem a si mesmo merecedores da coroa deverão se apresentar. Quer vir ao velório comigo? Com prazer. Feche o vaso em Skellig tão previsível, bêbados babando, orgulho descarado e as inevitáveis brigas que resultam. É, nada como os banquetes que os magos participam. Lembra daquele em Itanedi? Você estava lá como eu poderia esquecer. Eu também me lembro terrivelmente bem do que aconteceu depois do banquete. Você leu minha mente de novo? Hum, e acima de tudo gostei do que vi. Descobriu alguma coisa em Velen? E você? O que descobriu? Algo estranho aconteceu em Ard Skellig há um tempo. Um desastre criado por uma explosão de magia. Extraordinário de verdade. Uma anomalia natural. Nunca tinha visto nada com isso. Minha intuição me disse que a causa foi a síria. Por mais que eu respeite sua intuição, Jen, precisamos de algo específico. De provas. Eu teria certeza se tivesse conseguido inspecionar a zona do desastre. Infelizmente, o Arminho e seus druidas não estão deixando ninguém chegar perto. Então por que o Arminho não quer deixá-lo inspecionar a área da anomalia? Digamos que seja uma questão de opiniões divergentes. Uma diferença muito, muito grande. Veja, é o Krak. Lobo branco. Saudações, Krak. Verei você no velório. E não aceitarei nenhuma desculpa. Tenho que discutir um assunto importante com você. Irei ao banquete vestida de preto e branco. Espero que você use algo respeitoso. Alguma coisa que não esteja fedendo a milhares de caçadas. Jen, você sabe que não suporto roupas novas. Fica apertado demais até começar a lacear. E assim como o Krak, não vou aceitar nenhuma desculpa. Não estamos aqui para aproveitar. Temos assuntos para resolver e deveríamos nos vestir direito. Aluguei um quarto na estalagem. Tomei a liberdade de deixar algumas roupas para você lá. Você precisa ir. Então escolha alguma coisa. Enquanto isso tenho que resolver um assunto. Nos encontraremos na entrada do salão do banquete. O que é isso? O que é isso? Bom galera, agora vamos ver aqui a... Vamos até o quarto que a ANP alugou para a gente, para que possamos trocar de roupa aqui. O que é isso? Tem que estar pronto a tempo do funeral. Ou o Krak... Você, já que minha madrinha... A minha melhor época foi uma honra. Ela foi boa em vez da teia. E assim será... Brando, quanto isso é aqui. Nosso valoroso rei. Deve ser aquele que o Krak... Por a gente também pode tentar... A glória e honra para dar e ver se oferecendo... Este deve ser o quarto da Jen. Ela sempre gostou de espaço. E de luxo. Pega as roupas aqui em cima, igual eu fiz. E agora vamos... Abre aqui o inventário para trocar de roupa. Bom, eu estarei ficando com esta daqui mesmo. Deixa eu ver qual a calça. Deixa eu apenas guardar algumas coisas aqui, que eu já estou com bastante peso. O que não fazemos por nossas? Acabei esquecendo de colocar o calçado aqui. Deixa eu ir em inventário aqui. E coloquem também este calçado aqui. O que é exatamente ela? Aplorada, que ajuda o brilho. E quando ela está no ar like... Não é o meu meu Deus. Não é o meu Deus. Ah, meu Deus. Agora eu vou ficar com essa. Prontinho, já coloquei tudo no baú que eu queria guardar, agora vamos até o local onde a missão está pedindo aqui. Bom galera, aqui tem mais uma missão disponível, vamos ver que missão é essa. Se esses fossem os únicos problemas, os terrores na baía são piores do que os do continente, eles caçam seja noite e dia, atacam pescadores só com remos e guerreiros do mesmo jeito. O mar os joga de volta, depois armadura destruída, tripas devoradas. Estranho, alguma testemunha? Rurik, meu aprendiz, ele estava num barco que os Muri de Abel atacaram, Tove também, o marido dela foi morto, ela mora aqui perto subindo um pouco, desculpa, não lembro de mais ninguém, aqueles que vêm as feras, encontram com elas, bem, geralmente não voltam vivos. Aceitarei o trabalho, já lidei com afogadores várias vezes, vou terminar logo, tem minha palavra. A minha avó me contou sobre você. Bom galera, esse daqui era mais um contrato, tá vendo, por isso que eu costumo pegar todos esses pontinhos que aparecem. Tem uns contratos que eles aparecem dessa forma, não são nos quadros de aviso. Então é sempre bom estar pegando todos que aparecerem. E agora vamos continuar aqui, o caminho até a missão. Tchau. 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 No cume você verá um toco de carvalho com o machado de Rielmar cravado nele. Ganha quem arrancar o machado do toco primeiro. Estou pronta. Comecem quando eu tocar a corneta. Coloque essa meretriz no lugar dela. Anda de novo. Rápido, seu dedo! Bom, galera, vou tentar ganhar aqui essa competição. Mais rápido! O cabo do machado está apodrecendo! Entrei no lugar errado naquela hora. Agora vou tentar ultrapassar a service aqui. Mostre do que é capaz, catador de monstros! Ganhei, mas só por um 3. Não existe isso. Existe ganhar e existe perder. E eu perdi. Melhor voltarmos para o velório. Vamos. Pode-se ver que o velório está sendo um sucesso. Não prestei atenção em vocês. Quem ganhou? Perdi. Perdeu para um bruxo, minha águia. É provável que isso fosse acontecer com qualquer um de nós. Chega de conversa furada. Vamos beber! Vamos beber! A séries. Passem o hidromel e uma canaca para o homem. Ao Bram, que não lhe falte nada do lado de lá. A minha bela companhia. Vocês foram uma ótima companhia. Infelizmente, chegou a hora de irmos embora. Sério? Sim. Precisamos conversar, mas não aqui. Você vai descobrir tudo atrás daquela porta. Pô, vou até o local onde está mostrando aqui no mapa. Permitam-me apresentá-los a Geralt de Rivia, um bruxo. Geralt, estes são o Burgomestre Donaran Hinder e o Burgomestre Lugos, o maluco. Chamar Lugos de maluco é um insulto aos doidos. Ele não passa de um fornicador de cabras como qualquer um. Me chame de fornicador de cabras mais uma vez, que eu arranco sua cabeça fora, enfio numa lança e mexo pelo buraco de sua garganta. Chega. Hora de resolver isso. Aqui e agora. Você me assustou de verdade agora. Caguei nas minhas melhores calças. Guarda isso antes que você acabe se cortando, imbecil. Achei que o povo de Skellig desce uma trégua nos banquetes. Conheço os costumes sagrados, mas Lugos precisa saber que não deixarei ele saquear minha ilha de Rindar até não sobrar nada. Você não assusta ninguém, dona. Ah, logo dou uma passadinha lá para comer suas sacerdotisas, beber nas suas canecas e cagar nas suas mesas. Deixe uma vela acesa pra mim, hein? O Imperador adoraria ouvir sobre sua briga. Sua Majestade Imperial será muito bem-vinda se nos visitar. Ele que navegue até aqui. Não temos medo dos soldados negros. Pilhar vilas litoranas é uma coisa. Declarar guerra contra o Império é outra. Essa aí é tagarela. Vá mexer no seu cadeirão e estourar bolha, sua bruxa. Não fale quando não souber de porra nenhuma. Quer saber, Lugos? Acabei de perceber que estou um pouco me fudendo para as suas regras sagradas de hospitalidade. Até que enfim, um pouco de diversão e eu aqui pronto para vomitar de tanto tédio. Vamos lá, seu anormal. Mostre do que é capaz. Movam os bancos. Vai ter brigas acontecendo. Vou tentar derrotá-lo aqui. Ele é bem forte. Mas eu fiz aquele esquema de deixar a pessoa contra a parede e ficar apertando o triângulo, que uma hora ela baixa a guarda, não consegue defender. E aí eu consigo... Consegui vencê-lo por pouco. Satisfeito? Você me pegou de jeito. Que surra! Ainda estou vendo estrelas. O cômodo está girando que nem banheira furada em furacão. Então podemos deixar assim, logo que você pedir desculpas a essa dama. Não fique chateada comigo, senhorita. Tenho uma convicção profunda de que feiticeiras são necessárias. Não me ofendi. Deixe para lá. Assim que eu gosto. E quanto à surra, é o que os homens fazem mesmo. Me dê sua mão, bruxo. Quero apertá-la. Essa vale a pena. Bruxo, tome um trago comigo. Para provar que não ficou nenhuma mágoa. E me visite de vez em quando. Eu insisto. Joron vive falando sobre trazer um bruxo para lidar com aquele farol assombrado. Faça-me um favor. Encontre-se com ele para beber na taverna perto de Arimbió. Daí tu vai estar a pouca distância de mim, para que possamos tomar algo mais forte. Ao nosso próximo encontro. Claro. Vamos tomar um trago juntos, Lugos. Não há nada de errado em tomar uma bebida em boa companhia. Devo lembrá-lo de que temos assuntos importantes para discutir mais tarde. Assuntos que demandam raciocínio claro. Não esqueci. Beba como luta e nossa diversão será garantida. Albrã! Alburgo Mestre Lugos, o maluco e sua loucura. Com licença. Precisamos dar uma volta. Conversar com alguns dos outros convidados. Alburgo Mestre Lugos, o maluco e sua loucura. 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 Imagina! Não me faça responder. Não tenho paciência para isso. O maluco e sua loucura. Agora, fazemos uma visita ao laboratório do Arminho. Não sabia que tínhamos sido convidados. É porque não fomos. Imagina que o Arminho não estará lá, correto? Isso mesmo. E qual é a finalidade da visita? Estamos procurando um objeto. A máscara de Ouroboros. Precisaremos dela. Vamos, Geralt! Agora me diga, o que precisa dessa máscara? Vamos aqui com a ANF até o laboratório do Arminho. Imagino que você necessita um momento. Correto. Ouroboros. Ouça os passos. Shhh, guardas. Esconda-se atrás da tapeçaria. Pardaste o rei, mas estornilhos por gênero. O que as gralhas fazem? As gralhas grasnam. Os pentacilcos trinam e os gros piam. Mas os pavões xiam. Os falcões bradam, as cotovias trilham e as pombas arrulham. É só isso. E os ruxinóis? Ah, verdade. Os ruxinóis também... Bom, vamos continuar aqui agora. Foi por pouco. Vai ser difícil abrir isto. As surpresas não acabam nunca. Está vendo os corpos? É meio difícil não ver. São espiões do Armin. Uma indicação de que estamos perto do laboratório dele. Também sinto uma aura mágica muito nítida. Venha. Tem uma beirada do lado de fora desta janela. Vamos passar por ela. Já vi coisas mais feias na vida. O romantismo de Geralt de Hivia. É incrível como um passatempo pode deixar um homem misterioso e fascinante. Especialmente um droida. Deve ser um verdadeiro amante da natureza. Parece estar vivo. Parece estar vivo. Tinha um em cair, morrem. Faça-me o favor. Um caçador soltaria uma flecha se visse isso na floresta. Bom, vamos examinar tudo o que está vermelho aqui no... Enquanto a gente ativa o sentido de bruxo. Uma bacia de água. Para a teleprojeção. Um reflexo do Armin aparece na superfície e as pessoas falam com ele. Um reflexo do Armin aparece na superfície e as pessoas falam com ele. Ah! Você está bem? Me cortei. A porta está trancada. Os animais estão vivos. Jan, cuidado! Monstros. Dá para senti-los. Cada vez mais perto. Por todos os lados. Estranho... tem cheiro de cogumelos aqui dentro. Não, não. Pra mim tem cheiro de grandes armadilhas cercanas. Bora, vamos! o que está havendo você estava tendo alucinações ficava correndo para cima dos animais do arminho bradando a espada tive que te acalmar deve ter sido estranho anos de treinamento intensivo em camora finalmente valeram a pena derrotou quase todos os animais empalhados daqui por favor está bem passamos pela aprovação da taxidermia a porta está aberta vamos entrar já vou trancar a entrada melhor não levantarmos nenhuma suspeita do laboratório do nosso querido druida temos que vasculhá-lo inteiro uma carta que contém o cinete do arminho aos doidas avisando-os sobre você aquela manipulador do mundo fantástico dos isotóides plantas ritualísticas a quem iria imaginar e mão de morlo é uma biografia melhorada uma pinha fêmea bem grande a varinha do arminho ele é um dos únicos druidas que usa uma varinha uma espada na pedra essa coisa está implorando para ser tirada daí você não viu que ela não está na pedra ela só está apoiada aí com um torno um laboratório digno de um alquimista do império uma cabra entalhada em madeira de tilha dedicatória para o tio arminho um artesanato da siri quando ele era seu instrutor um cachimbo parece que a minha trouxe tabaco de verdade para cá as fábulas de skelly sobre a caçada selvagem os moradores das ilhas acreditam que as assombrações velejam em uma embarcação gigantesca hidromel triplo feito pelos anões ele também gosta de ler por diversão o cadáver de novidade de sasha rádio parece que o arminho coloca alguma coisa na mão da estátua que tal uma caneca de hidromel sendo ou não uma estátua todo mundo precisa de um trago de vez em quando parece que funcionou quem diria o reviro ali colocou a caneca coloque a caneta caneca de hidromel ali para que abra essa passagem secreta então vamos é isso é isso é isso é é é é é é é conseguimos precisamos voltar logo ao banquete antes é é é é é é é o tempo teremos que derrotar esse é é é é é é é é O que é isso? 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 Temos que falar com o Krak Por quê? Acha que ele sente nossa falta? Pois eu senti a sua Ah não... Também sente a sua falta Quando você vai finalmente queimar esta coisa velha? Meu coração não aguantaria São tantas lembranças Droga Geralt Você tem alguma ideia do quanto isso custou? Vem cá Temos que nos apressar O Krak está esperando É mesmo? É mesmo? Ah, nossa... Senti sua falta Também senti sua falta Precisamos voltar para o velório Tenho que me vestir Olhe para o lado O Krak, o Krak, o Krak, perguntou sobre você A gente saiu... A gente saiu... Para tomar um afrêncio Os candidatos ao trono Se apresentarão muito em breve Agora ouça minhas palavras Não existe maior ato de coragem Que enfrentar um monstro amaldiçoado por homens e deuses Não há feito maior que aquele realizado a serviço da deusa Palavras de uma beleza em comum Obrigado Elas estarão em nossos corações Porém, agora... Vamos começar Despedimos-nos de Bran, que partiu direção ao além Agora devemos escolher seu sucessor O rei precisa ser sábio O rei precisa esperar respeito O rei precisa ter colhões Não nos falta homens assim Que aqueles que se acham dignos do trono de Skelling Vem um passo à frente Meu filho não pode estar aqui hoje Contemplem-se, seu machado Contemplem sua vontade E o melhor homem ou mulher Pensa O que deu nela? Ela é sua filha, não é? Agora entendi Por que ela disse que navegará até a espécie Ah, crianças Quanto mais crescem Mais causam confusão Venha comigo Agora é ainda mais importante Que conversemos Como foi, Geralt? Quando Ciri estava prestes a se tornar uma mulher? Lembro-me bem de sua babá De sua mãe Lembro-me de como era Dizem que filha de peixe e peixinho é Era impossível controlar a Ciri Ninguém mandava nela As coisas tinham que ser do jeito dela quase sempre Por que a pergunta? Por nenhum motivo específico Ela e a Sam São de uma idade parecida Mas falaremos dos meus filhos depois Primeiro vamos falar dos seus A Jennifer disse que a Ciri está em perigo E que você está atrás dela Isso mesmo Se precisar de ajuda Ouro Embarcações Qualquer coisa É só falar Darei tudo o que puder a você Eu sei que a garota vive Tenho certeza disso Quando o sangue das filhas de Rianon é derramado O mar fica branco de fúria Eu não esqueceria uma tempestade assim Preciso da sua ajuda Ciri provavelmente veio até Skering E muito provavelmente causou desastre no litoral O local onde os druidas se concentram intensivamente agora Um local que o Arminho se recusa a nos deixar explorar Especificamente ele não deixa que eu explore Nós brigamos Não estamos nos falando no momento Não deixem ele incomodar vocês Os druidas não confiam muito nos magos Mas o Arminho é uma boa pessoa Estou certo em presumir que ele não sabe que tu está procurando a Ciri? Isso não é de interesse dele Como imaginei De qualquer forma Ardis Keling é minha ilha Vocês têm minha permissão para investigar o que quiser Obrigado Não preciso agradecer Certa vez fiz um juramento Pretendo cumpri-lo Arnivald Aviso o druida Preciso falar com ele No local de sempre Tenho mais um assunto para abordar Meus filhos Te lembra de Realmar? Bem Ele fez um juramento de matar o gigante de Undvig Partiu e ainda não retornou Já Ceres Anunciou que partirá para se aventurar sozinha Enfiou na cabeça que o Dalric não enlouqueceu Mas foi amaldiçoado Gigantes Eles estão extintos a eras Alguém realmente viu o que está em Undvig? Sim Dezenas de refugiados o viram O gigante afugentou quase todo mundo da ilha Recebi de braços abertos a Kinhard de Skeling O que sobrou do clã de Tordahawk Ouvi um boato de que uma geada típica assolou Undvig Antes da aparição do gigante É verdade De todo modo Realmar decidiu matar o gigante e devolver a ilha a seu povo Feito digno de um rei De acordo com ele Meu filho reuniu uma tripulação valorosa no Porto Novo Eles deveriam partir para Undvig E então viajar a pé para o Skar Uma vila Mas um bando daqueles que já devia ter matado o gigante há muito tempo Por isso pensei em pedir Você deveria começar no Porto Novo Pergunte por aí Realmar deve ter contado alguém seus planos Imagino que Ceres queira acabar com a maldição Não há maldição nenhuma A Ceres decidiu que precisa ficar à altura do Realmar E procurou um feito digno de uma raiva Será que ela pode precisar da minha ajuda? Seu plano era me pedir ajuda Por quê? A questão é que Não confio nada em o Daurique A Ceres não dá ouvidos nem a mim Nem ao irmão No entanto, perante um profissional Que explicará por que ela está errada Talvez ela creia em juízo Então sim Peço a você que explique as coisas para ela E a traga de vão Se o Realmar ou a Ceres precisam de ajuda Vou ajudá-los Muito obrigado Agora que terminamos de agradecer um ao outro ao trabalho Precisamos determinar se a Síria ainda está em Ard Skellig Vou me trocar para a viagem Já te encontro Vá para o sul A anomalia que precisamos investigar Destruiu uma faixa da floresta ao longo do litoral da maior baía de Ard Skellig Foi um banquete ótimo em todos os sentidos, Krap Até mais Bom galera, concluímos aqui Essa missão gigantesca Foi o vídeo inteiro Praticamente só dela Então Eu estarei encerrando esse vídeo por aqui Que esse vídeo já deve ter ficado bastante grande Então No próximo vídeo então A gente continua aqui Essa saga do Gerard Deixa eu mostrar aqui para vocês Onde nós estamos agora Estamos usando as Ilhas Skellige Está vendo? É uma nova área Um novo mapa aqui Bastante coisa para Para explorarmos Então estaremos fazendo isso nos próximos vídeos Vejo vocês então no próximo vídeo galera Um grande abraço para todos vocês Valeu E até mais Tchau Tchau Tchau